Quando você usa um jogo ou um programa que seja no seu celular, saiba que atrás dali existem zilhões de falcatruzinhas e gambiarras. Coisas que eles fazem para poder tentar colocar uma solução, mas que não de uma forma correta ou de uma forma boa. Inclusive no meio da programação até surgiu um termo que se chama programação orientada a gambiarra, para você ter noção. E é óbvio que isso se repete no mundo todo. E existem muitos jogos que criam gambiarras, formas diferentes de programar ou de implementar alguma coisa no jogo. Para isso se tornar ou útil ou resolver o problema do programador, do game design, quando o cara está fazendo o jogo. Por exemplo, no Resident Evil 8 nós tivemos o elevador que te leva para a mansão dos Beneventos. Só que do elevador para a mansão dos Beneventos é um andar muito pequenininho. Só que os caras colocam a parede para descer e não o elevador para subir. Então parece que você está muito mais tempo no elevador do que a distância que o elevador tem do chão para a parte de cima. Esse é um tipo de gambiarra mais útil. Mas hoje vamos ver outras gambiarras mais estranhas aqui. Então se a gente começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal se você quiser concorrer a um PS5 ou um Xbox Series X. Acesse o meu link na descrição e só confirma sua participação se você for realmente dar continuidade. Então puxa o seu banquinho, você está aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Cara, a Bethesda é conhecida por ter muitos bugzinhos nos seus jogos. Então você imagina a quantidade de gambiarras e de coisas meio estranhas, pelo menos, por trás dos jogos que o cara não deve ter, né? Uma dessas coisas que a galera descobriu, eu estou rindo já porque é engraçado. É que um trem, o metrô ali do Fallout 3, não é bem um trem. Na verdade é um NPC com cabeça de trem. O trem se move ali como se fosse um NPC andando. Só que você só vê o trem, o NPC não fica visível para você. Mas é um NPC com cabeça de trem. Na época a galera viu isso aqui e a galera zurrou tanto. Só que descobriram que, bem, não é um NPC com cabeça de trem. Na real é você meio que com a cabeça de trem. Mas não bem a cabeça do trem. Por que que acontece? Os caras viram ali, foram a fundo e viram que na verdade o trem é quando você entra nele. Quando você entra no trem, ativa ali as coisas e você começa a andar. O jogo, ele te equipa um item no seu braço direito. Então ele equipa um item no seu braço direito, que é o molde de um trem gigante. Então esse item, ele é tão grande, né, que parece que você tá dentro do trem. E na verdade, quando você entrou nele, o jogo te equipou o item no seu braço. Sim. Então quando você tá andando no trem de Fallout, é uma armadura em forma de trem gigante que você tá andando dentro. Essa é a gambiarra. Isso porque provavelmente a engine ali do Fallout 3, ela não tinha um suporte pra colocar um trem andante. E como era um trecho não muito grande, assim. Né, os caras arrumaram essa gambiarrona aí pra fazer esse trecho aí do personagem andando. É muito louco de qualquer forma, né? É bem estranho. Essa é uma daquelas gambiarras bem boas, sabe? No Silent Hill, uma das características mais interessantes do jogo é a névoa. Só que, embora a névoa faça parte ali da trama de Silent Hill, ela não tem a proposta de apenas ser da trama do jogo. E sim ser uma espéciezinha de gambiarra. Isso porque, né, lá no Playstation 1, vocês sabem que tinha uma grande limitação de hardware. Totalmente diferente das épocas de hoje. E muitos jogos que você via, né, jogos mais escuros e tal. Eles tinham um fundo que ia ficando escuro e você não conseguia ver adiante. Então era algo meio não tão natural, assim. Era só uma escuridão repentina. E no Silent Hill, a fog e a névoa foi justamente pra isso. Pra tampar as limitações do jogo. Você não tinha uma visão, tipo, grande. Um range grande de visão como você hoje consegue enxergar uma montanha a dezenas de quilômetros dentro de um jogo. Obviamente que isso não acontecia, muito menos no Playstation 1, né? E então, a névoa era justamente pra mascarar isso, né? Pra mascarar a sua visão ao longo alcance que você não teria nenhuma. Então seria algo totalmente vazio ou escuro, como muitos jogos já faziam antes. E essa névoa deu uma característica, além de dar muito medo pro jogo, né? Deixar os negócios mais loucão ali da vida. Era uma gambiarra pra tapar limitações técnicas do console na época. E isso é bem legal, né? E foi uma jogada muito boa. Você caiu naquelas gambiarra que, pô, os caras que fizeram valer a pena. Porque é uma gambiarra pra pular limitações, né? Então, pô, dá hora pra caramba. Outro jogo que é um absurdo quando eu vi isso aqui. Palavras de um dos desenvolvedores ali, que ele comentou no Twitter. Era o jogo Baldur's Gate 1. Esse jogo aí de RPG, bem interessante por sinal. E o Baldur's Gate, cara, olha o que aconteceu, né? Eu vou fazer algumas explicações, porque é um negócio um pouquinho mais técnico. Quando você tá desenvolvendo o jogo, você trabalha com ele no modo de debug, que a gente chama. Então, o modo debug, por exemplo, não está tão otimizado ainda. Você não tá totalmente protegido, o seu programa não tá protegido, ele tá aberto. Afinal, né? O debug mode, você tá o tempo todo desenvolvendo e rodando o programa pra fazer teste. Então, isso precisa ser mais rápido, né? Mais dinâmico. Então, o debug mode é um modo um pouco mais aberto de desenvolvimento do jogo. E é como se, por exemplo, você tivesse uma caixa e você fosse colocando e tirando coisas dentro dessa caixa. Você tá no modo debug. Quando você fecha essa caixa e lacra ela, aí passa a estar no modo lançamento, no modo release, né? Que se chama. Que é o modo que o jogo sai pra ir dentro da sua casa, pra você baixar e jogar. Só que o que acontece? Alguns programas, quem é programador já deve ter passado por isso também. O programa roda no debug. Quando você vai ir lá e fazer ou finalizar o programa e colocar ele nesse modo, que é o modo de lançamento. Às vezes não funciona. E você tenta descobrir e você não entende por quê. O jogo simplesmente não funciona, o programa em si não funciona. E você fala, mano, tá funcionando, rodando no modo debug, mas no modo release tá dando erro. E você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, você imagina num jogo mais antigo, que você não tinha tanto suporte fácil assim. Que o tempo dos gates é bem velho. E você com a agenda de lançamento pra lançar o jogo. E o que que os caras fizeram? Lançou no modo debug o jogo. Olha que louco, velho. Hoje você acha uma coisa bizonha. Então, sim, o Baldur's Gate 1 foi lançado, pelo menos a primeira versão, a não ser as próximas, no modo debug, totalmente exposto, não tão otimizado assim, né? Cheio de coisinhas erradas. Porque esse modo é justamente pra programadores, e não pro jogador final. Claro que talvez o jogador final nem via diferença nisso. Mas por trás dos panos tinha diferença. E, nossa, isso é muito louco de se ver. Pirates of the Burning Sea é um jogo MMORPG de piratas. Você tinha ali piratas, você tinha batalhas de navio e tal. Você tinha essa liberdade de RPG toda. Mas aí, um desenvolvedor falou que, devido a limitações da própria engine que o jogo estava sendo desenvolvido, ele teve que fazer algo não muito bonito, a estilo Fallout. O que que acontece? Ele precisava colocar um navio pegando fogo. Só que, tinha um problema que o software dele, que eles estavam usando, não tinha a capacidade de você colocar partículas dentro de um objeto, tipo de um navio. Você não podia colocar isso em um navio. Então, não tinha como ele colocar um navio pegando fogo. Mas, NPCs podiam. Então, qual que foi a ideia do cara? Ele criou ali pequenos NPCs, por NPCs muito pequenininhos, que não dá pra você ver a olho nu, né? Mas eles estão ali no código. E tacou ali o efeito de chama neles. E aí, sim, se você vê um naviozinho pegando fogo nesse jogo, tá cheio de NPCzinho ali. É isso, várias formiguinhas de NPC. Olha a ideia dos caras, né? E pior que essas paradas funcionam, velho. Pior que funcionam. E para finalizarmos, nós temos um jogo muito interessante aqui, que é o Scribblenauts. O Scribblenauts, ele é um jogo muito legal, pelo fato de que você tem um livro dentro dele, e você pode escrever qualquer coisa nesse livro, de substantivos a adjetivos, e esse livro magicamente vai criar coisas. Então, você vai escrever, tipo, um dragão. O livro vai spawnar um dragão. Aí você pode pegar o dragão e escrever, tipo, dragão pequeno, e ele fica pequeno. É muito criativo esse jogo. Só que, né? A gente tá falando de uma produtora indie, e de um jogo que você precisa altamente escrever o que você quer. Então, ele precisa de você ter suporte para maiores tipos de línguas possíveis. Só que o cara falou que, na época, né? Só tinha ele e mais um programador para traduzir o jogo para cinco línguas. Então, o que os caras fizeram? Sim, o que você já usou muitas vezes, no seu dever de inglês, talvez, o bom e velho Google Tradutor. Sim, ele pegou e traduziu o jogo todo, as palavras, no Google Tradutor. Funcionou, mas você via muita gente falando Mano, agora eu entendi, porque tinha coisa que eu escrevia e não era aquilo que eu tinha escrito. Porque, às vezes, o Google Tradutor realmente se confunde. Ele não é perfeito, né? E aí é muito engraçado ver isso. Muita gente tinha uma palavra em francês que era altamente confusa quando você escrevia lá. Traduziu de outra forma e não criava o que os caras queriam. E foi muito louco, né? Então, sim, o jogo foi totalmente traduzido no Google Tradutor. O que, tipo assim, né? Se for um joguinho com um desenvolvedor ou dois, eu não vejo problema. Lança sim e depois você vai corrigindo, né? Você não tem esse orçamento todo. Eu acho que é até melhor do que sair sem. Mas é louco também ver esse tipo de gambiarra aí. E hoje, né, o Skribonacci fez um certo sucesso e hoje eles já estiveram no orçamento para os jogos mais atuais para traduzir direitinho. Mas, sim, você já jogou um jogo provavelmente traduzidão do Google Tradutor. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!